Olá, muito boa tarde. Estamos chegando com o Plano de Jogo. É mais uma opção que você tem nesse momento, nesse horário, no Esporte da TV. E hoje você vai conferir os seguintes destaques. Exame confirma doping da melhor velocista do país. Ana Cláudia Lemes pode ficar de fora dos Jogos Olímpicos. Você já ouviu falar em tecido aéreo? Pois conheça essa modalidade circense, que é uma boa dica de preparação física. E aqui no estúdio, conversaremos sobre o Campeonato Gaúcho de Patinação. Aí a gente começa com uma notícia que não é legal, não. Contra a prova confirma doping da principal velocista do país. Ana Cláudia Lemes pode ficar de fora da Olimpíada no Rio de Janeiro. Vê comigo. A Confederação Brasileira de Atletismo confirmou o doping da principal velocista do país. A contraprova do exame antidopagem deu positivo. E Ana Cláudia Lemes está suspensa provisoriamente. Foi constatada a presença da substância Oxandrolona, um esteroide anabolizante. Recordista sul-americana nos 200 metros rasos, a brasileira já tinha índice nos 100 e nos 200 metros rasos para a Olimpíada no Rio. Ela era também a grande esperança do país no revezamento 4 por 100. O caso agora será apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Atletismo. Ana Cláudia pode ficar de fora da Olimpíada. Surge uma baita de um atleta e aí tem que aparecer doping, né? Faltam 160 dias para o início da Paralimpíada no Rio de Janeiro. É um evento grandioso que acontece logo após a Olimpíada do Rio, nas mesmas arenas, com milhares de atletas. Para marcar esta contagem regressiva e chamar os brasileiros para acompanhar a competição, o Comitê Paralímpico lançou esse vídeo, incentivando a compra de ingressos. Confere. Jogos Paralímpicos Rio 2016. Compre seus ingressos a partir de R$ 10 em rio2016.com.br ingressos. Não dá para explicar, tem que ir. Show de bola, né? Olha só, incentivar a prática esportiva deveria ser um desafio diário para todos nós. Pois aqui no Plano de Jogo, nós toda semana vamos perguntar para crianças e jovens o porquê eles gostam de fazer esporte. Confira então o que disseram alguns alunos da Escolinha de Vôlei da Sojipa. Dá uma olhada. Meu nome é André de Quadros, tenho 12 anos e gosto de participar vôlei porque é minha paixão. Adoro estar nesse ambiente aqui com meus amigos, é muito bom. Meu nome é João Pedro, tenho 13 anos e eu gosto de fazer vôlei porque é um esporte que eu sei fazer e eu me divirto com meus amigos. Meu nome é Conrado Crestani, tenho 12 anos e eu gosto de praticar vôlei porque é um esporte bem legal e eu prefiro mais do que tipo futebol, uma coisa que a maioria dos meninos fazem. E aí é isso, não sei porque minha irmã também fazia antes e por isso eu tive um pouco de influência também. Você conhece a arte de se pendurar no tecido aéreo? Olha, eu sinceramente não conheço, mas é uma prática muito utilizada nos circos. Ela é uma ótima atividade para a saúde do corpo. Então vamos acompanhar juntos como funciona essa prática na reportagem da TV Caxias? Juliette veio de Sergipe para Caxias do Sul em 2012 e com ela trouxe a arte do tecido aéreo, atividade que já praticava lá. Começou a dar aulas em 2014 e despertou a paixão de seus alunos. Olha, numa aula inicial, primeiro a gente começa fazendo uma sequência de alongamentos, a gente faz a um aquecimento corporal, eu ensino detalhadamente como cada um alonga o seu próprio corpo, né? Para estar bem aquecido e bem preparado para a atividade. Depois a gente começa com sequências básicas de movimentos no chão, testando força, né? Hércules é seu aluno mais antigo. Ele pratica há dois anos e meio e consegue relacionar as aulas com o teatro. Olha, apesar de tu estar, digamos, amarrado no tecido, dá uma sensação de liberdade, porque é quase como se estivesse voando, sabe? Porque tem movimentos ali que tu quase não gasta força, tu está ali preso, então parece realmente que está voando. Então, se tivesse uma palavra que descrevesse melhor a sensação, a liberdade. Dayane é a aluna mais recente de Juliette. Pratica o tecido aéreo há seis meses. A atividade contribuiu para as suas aulas de yoga, por isso sua resistência é maior. O yoga me ajudou bastante com o tecido, pelo alongamento e a respiração bastante, que no tecido também é exigido que tu tenha algum alongamento e tu vai adquirindo também, né? Porque a gente alonga antes da subida, mas a respiração ajuda muito para te concentrar e tudo mais. E também para te fazer algumas posturas um pouco mais complicadas, tu vai unindo uma coisa a outra e dá tudo certo. Ah, muito legal. Agora a gente vai para um rápido intervalo, um rápido break. e aqui na volta vamos falar sobre o Campeonato Gaúcho de Patinação. Então fique aí porque eu vou ficar esperando vocês aqui. Legal, de volta aí no Plano de Jogo nós temos o prazer de receber Valesca Fazolo, vice-presidente da Federação Gaúcha de Patinagem. Boa tarde, Valesca, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Temos um final de semana movimentado com a patinação? Sim, temos, temos. Esse final de semana começa o Campeonato Gaúcho de Patinação Artística, de 1º a 3º, de 6º a 2º, e envolve em torno de 300 atletas, mais ou menos, de todo o Rio Grande do Sul. Onde vai ser desfutado? Vai ser em Novo Hamburgo, na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Tradicional Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo. Isso, exatamente. 300 participantes. Os jovens têm procurado muito a patinação? Sim, a patinação tem crescido muito, né? Por vários aspectos. As pessoas estão começando a conhecer em função, por exemplo, do Marcel Stilmer ser campeão quatro vezes no Pan-Americano e aparecer bastante. Isso tem influenciado bastante também, né? O Marcel Stilmer é a grande figura da nossa patinação, né? É o grande exemplo, o grande ídolo da juventude, né? Sim. É isso que tu estavas dizendo. Isso, exatamente. Então, ele acaba aparecendo bastante, se fala muito em patinação e as pessoas começam a se interessar por um esporte que, na verdade, as pessoas não conheciam, né? E isso tem ajudado bastante. Valesca, por que a patinação não é um esporte olímpico ainda? Pois é. Tem vários aspectos, né? É um sonho da confederação, inclusive, né? Que ela seja um esporte olímpico. Talvez pela forma de avaliação, a gente está tendo dificuldade de inserir a patinação nas Olimpíadas. A gente está lutando para isso, mas está sendo difícil. É difícil, né? Tem várias barreiras a serem ultrapassadas. Agora, além do estadual, que começa no final de semana, nós temos dois outros grandes eventos nesse ano de 2016 aqui no Estado. Sim. Nós temos um ano cheio esse ano, né? Coisa boa, né? É. Eu até trouxe uma colinha aqui por causa das datas, né? Bom, faz parte, a colinha é importante. Mas nós temos o Campeonato Brasileiro. Sim. Que vai ser em Venunciórios, começa agora dia 15 de abril. Ah, agora, né? É, agora dia 15 de abril. Vai ser na FENACHIM. Nós temos o apoio da Prefeitura de Venunciórios. De Venunciórios. São em torno de 50 clubes, mais ou menos uns mil atletas. Depois nós temos um grande evento, que vai ser a primeira vez que vai acontecer no Brasil, inclusive. Vai ser aqui no Rio Grande do Sul, vai ser em São Leopoldo, que é 17 a 25 de junho. E o Campeonato Pan-Americano de Patinação Artística. Esse sim, é em torno de 14 países. Não tenho ideia da quantidade de atletas aí. No Rio Grande do Sul Pan-Americano. Vai ser em São Leopoldo. São Leopoldo. É, no centro de eventos de São Leopoldo também temos o apoio da Prefeitura de São Leopoldo. Que, na verdade, envolve todo o Vale dos Sinos, né? Sim. Porque hospedagem, enfim, são vários países, né? É, envolve toda aquela região, né? Isso movimenta a economia do Estado. Movimenta a economia do Estado. E nós temos outros eventos também, né? Nós temos em novembro a Copa Mercosul também, que pega a América do Sul aqui. Nós vamos ter o primeiro aqui, também vai ser em São Leopoldo também, provavelmente. E temos em Gravataí o primeiro Campeonato Brasileiro de Hockey, em Sub-16. Também vai ser... E vários outros eventos menores, né? Pois é, tu falasse agora... Nós estávamos falando em patinação e aí tu falasse no Hockey. A patinagem envolve quantos esportes? A patinagem, ela envolve todos os esportes que se... Que a gente desliza sobre rodas, né? Que seria o Hockey, o Roller Derby. Inclusive vai ter um campeonato de Roller Derby, que é o primeiro também. Vai ser em São Leopoldo também, no mesmo ginásio. O Hockey, a patinação artística. E até o Skate seria, né? Mas eles têm uma federação própria. O Skate também. Tem uma federação própria. Tem uma federação própria. Perfeito. Uma outra questão que eu queria te perguntar. A patinagem, ela tem... E uma grande patinadora aqui do Estado, que é a Thalita Haas, né? A Thalita largou mesmo? É. A Thalita, ela largou parcialmente. O que é largar parcialmente? A principal modalidade dela, que é o livre, que é o que exige treinamento... Que seria o individual? É, o individual. Que é o que exige mais treinamento. Olha, a Thalita está na imagem ali. Ela largou. Isso. É uma grande patinadora. E é uma pena ter parado, né? Em função de faculdade, várias outras coisas. E ela vai participar de um grupo de show, alguma coisa assim, que envolve menos treinamento para ela, né? Ela vai tentar não largar totalmente, mas o livre realmente ela largou. Largou. Que é o principal. Então, seria mais uma apresentação artística. É, entra em campeonatos, mas não exige tanto treinamento como o individual exige, né? Muito bom. Valesca Fazolo, vice-presidente da Federação Gaúcha de Patinagem. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, no Plano de Jogo. Conta sempre com a gente, a TV de todos os esportes. Agradeço o convite e peço que quem quiser ir assistir, nós estaremos lá esperando esse final de semana em Novo Hamburgo. Ok. Olha só, eu tenho um recado para você. Plano de Jogo agora também na internet. É só acessar o canal da TV no YouTube. O endereço está aí na tela. Tá certo? Então, era isso. Terminou. Nós voltamos amanhã com mais notícias aqui no Plano de Jogo. Um grande abraço, uma boa tarde e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho